Música Olá aluno, professor Léo Matos aqui de informática no Estúdio Aulas, fazendo aquela dica final para o concurso do TRE do Tocantins. Nós estamos na dica de número 4, serão 8 dicas até o dia da sua prova. Vamos para a dica de número 4. Nós vamos falar um pouquinho sobre a lixeira. Vamos lá para a dica de número 4. Nós vamos falar um pouquinho sobre a lixeira. Eu creio que a maioria aqui já sabe que quando a gente dá um delete em um arquivo qualquer, por exemplo, selecionei esse arquivo aqui, dei um delete, aparece a mensagem tem certeza que deseja mover esse arquivo para a lixeira? E aí se você der um sim, esse arquivo vai para a lixeira, te dando a possibilidade de recuperação. Caso você não queira que o arquivo vá para a lixeira, você segura o shift e dá um delete. Você vai perceber que shift mais delete, a exclusão será permanente. Pode ver que a mensagem já até mudou, exclusão permanente, tá bom? E aí uma outra dica importante é o seguinte, quando você arrasta o arquivo para o ícone da lixeira, você arrastar o arquivo para dentro do ícone da lixeira, mover para a lixeira, é a mesma coisa de apertar o delete. Agora, se você arrasta o arquivo segurando o shift e levar para a lixeira, pode ver que a mensagem já mudou, agora já está excluído. Então, a ideia é o seguinte, se eu arrastar o arquivo para a lixeira, é o mesmo que apertar a tecla delete, porque eu vou enviar o arquivo para a lixeira. Se eu arrastar o arquivo para a lixeira segurando a tecla shift, o shift vai fazer a exclusão definitiva, tá bom? Então, não esqueça dessa dica, vamos para a questão. Olha a questão que eu separei. Perceba, ao se apagar um arquivo usando simultaneamente as teclas shift mais delete, o arquivo será movido para a lixeira. Questão errada, shift, delete, a exclusão é definitiva, tá bom? Não esqueça, não esqueça, não esqueça, não esqueça que sábado, véspera da prova do TRE de Tocantins, nós vamos ter a revisão final aqui no canal do Estúdio Aulas no YouTube, o link para a inscrição está aí embaixo, você faz a inscrição, recebe o link por e-mail do evento gratuito, revisão final aqui online e ao vivo no Estúdio Aulas, beleza? Abraço para vocês e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho